Viva do Paraná, em nome do povo brasileiro, é aceito! Takayama do PSC Contra a ladroeira, contra a imposição que a esquerda do Esse partido que quer transformar esse Brasil em uma ditadura de esquerda Fé na puta dela, o Brasil não é vencedor ela Fé na puta dela, o Brasil não é vencedor ela Fé na puta dela, o Brasil não é vencedor ela